Assista a nossa Santa Cruz TV no Youtube É só acessar youtube.com.br Assista todos os nossos trabalhos E deixe também suas ideias, críticas e sugestões Para fazermos o melhor pra você Ok amigo telespectador, de volta aqui na nossa Santa Cruz TV Olha só, eu estou aqui com o garoto, o Pablo Ele que faz parte de uma das categorias aqui do projeto Garotos Big Bom Pablo, fala aí pra gente qual a importância do projeto pra você O que você está achando, está gostando, está curtindo Fala aí pra gente, o pessoal que está assistindo a gente Estou gostando Está gostando muito O que você mais gosta dentro do projeto Claro que primeiro é jogar, né Mas os treinamentos, está sendo tudo legal Como é que está cansativo, está gostoso, não dá pra cansar Como é que está pra você? Está bom Bom, está bom, então é o Pablo, faz parte de qual categoria? Mirim Categoria Mirim, muito bem Então o Pablo é da categoria Mirim E vai começar o treino agora ou já treinou? Começar agora Vai começar agora e vai acompanhar, fazer algumas imagens aí pra você assistir em casa Tá bom, Pablo, boa sorte pra você Enquanto de novo projeto que é muito bom aí Porque esporto é saúde, não é isso? É Ok, valeu telespectador Deixa eu ver quem mais vem conversar comigo Então você está assistindo a nossa Santa Cruz TV Aqui acompanhando o projeto Big Bom Garotos Big Bom Que estão participando aqui dos jogos Eita, como é teu nome? Vinícius Vinícius, Vinícius também é mais um É mais conhecido por... É por Gaguinho Mais conhecido por Gaguinho Mas tu não gaguejou até agora? Não, eu gaguejo não Ah, sim Então o Vinícius faz parte aqui do projeto E fala aí pra gente qual é a tua categoria? É infantil Categoria infantil Tá curtindo o projeto? Tá gostando? Tô gostando muito, né? Que dá oportunidade aos meninos assim pra ir pra fora, né? Pra virar um jogador, se Deus quiser, né? Por falar em jogador, por falar em virar um jogador Qual o jogador que você se inspira, né? Futuramente você vai ser um grande jogador Qual o jogador que você hoje se considera fã desse jogador? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Tá vendo? Não é todo mundo que é fã do Neymar, não Tem gente que tem... Tá bom, então valeu Boa sorte pra você e continue no projeto Quem é o próximo que vai conversar com a gente? Chegou um pra fazer a resenha Qual o teu nome? João Victor João Victor Mas pra em Santa Cruz tem João Victor que sobe a bexiga João Victor, qual a categoria que você faz parte? Juvenil Categoria juvenil Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro jovenzinho de antes Qual o jogador que você se inspira hoje Pra futuramente você que pensa em ser um jogador profissional Qual o jogador que é a tua inspiração hoje Pra você responder no momento? Cristiano Ronaldo É, a galera tá indo todo mundo atrás do Cristiano Ronaldo É, o que você tá achando aí do projeto Garotos Big Bon O que você acha aí dessa ideia do Cleonil Tá curtindo, tá gostando O que você tá achando do projeto? Tá bom demais Tá bom demais, né? Tá bom, tá bom Tá vindo todos os dias que tem treinamento Você tá participando No momento tá tendo jogos também Ou só o treinamento pra galera ficar afiada? Não, só treino mesmo, até agora Só treino Então acredito que estão ansiosos aí Pro primeiro jogo, quem sabe futuramente, né? É Um abraço, boa sorte aí Continue no projeto Vá adiante E é isso aí Tô aqui direto do projeto Garotos Big Bon E aqui é a Santa Cruz TV acompanhando esse bom momento aqui pra você que tá nos assistindo Um forte abraço e roda aí o nosso comercial A fibra chegou e tá todo mundo se conectando Com a internet na velocidade da luz Ficou muito mais fácil postar nas redes sociais Baixar arquivos e assistir seus vídeos favoritos Você pediu e o seu provedor atendeu A M4 agora é fibra Pra saber mais sobre essa novidade Ligue 3291-2122 Faça sua adesão e aproveite M4net Você conectado ao mundo Cuide bem de sua saúde Fazendo um bom exercício para deixar o seu corpo sempre em boa forma Só na Academia Performance Localizada a rua João Binor Bezerra 271 Aqui em Santa Cruz Academia Performance Passe lá M4net 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 M4net